Fazendo em casa doces personalizados no tema Homem-Aranha. Comecei mostrando para vocês como que eu preparo o meu pirulito. Eu uso essa forma aí que é super fácil, super prático. Depois de pronto, a gente vai aí preparar a pasta americana para poder colocar no nosso pirulito. Comecei a separar uma parte da minha massa e tingi-o com corante vermelho. Depois eu vim com esse pozinho aí que eu uso para endurecer a massa. Misturei bem ali, né, para poder ficar certinho. Depois eu abri toda essa massa e usei também esse marcador de textura e esse cortador redondo para cortar o formato do nosso pirulito. Mostrei para vocês o cortador que eu usei do Homem-Aranha para fazer os oitinhos, que me facilitou bastante. Eu comprei eles na Shopee e não foi muito caro. Quem quiser, me avisei nos comentários que eu deixo o link para vocês. Depois eu separei outra massa, dessa vez eu tingi com corante azul. Coloquei também o pozinho e fiz o mesmo processo. Peguei o marcador, cortei com aquele marcador redondo. Usei também um cortador do número 4, porque meu cliente estava fazendo 4 aninhas e eu achei que ia ficar muito bonitinho. Lembrando que eu colo tudo com água, tá? Mostrei para vocês aí, para vocês verem como que eu faço esse processo. Colei ali na minha base, depois eu peguei uma pasta preta e fui fazer uma aranha com... É o mesmo kit de cortador, tá, gente? E levam ali o Homem-Aranha em aranha, depois eu mostro para vocês direitinho. Também peguei aí a mesma pasta preta, né? Aproveitei para fazer os olhinhos do Homem-Aranha que a gente tinha feito, né? O oitinho, fui colando tudo e coloquei ali na base, ficou muito fofo. Peguei o restinho da pasta preta para poder tingir uma pasta aí de cinza para a gente fazer outra base aí de cinza. Vocês vão ver que vai ficar muito legal. Cortei aí direitinho e vou usar esse cortador aí de mãozinha para fazer a mãozinha da teia do Homem-Aranha, né? E aí coloquei ali, marquei bonitinho, já colei ali e ficou assim, gente. No caso, seriam 6 pirulitos. Eu só deixei secar um pouquinho ali a pasta e já fui colando aí nos pirulitos e colocando a fita e ficou muito legal. Diz para mim se vocês gostaram, já marca aí alguém para poder fazer para a fechinha do filo aí de vocês. Fala para mim um tema que vocês querem ver por aqui e curte, comenta. Tchau.